E voltamos com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, vamos continuar a história, né? Não tem mais nada pra gente fazer que não seja essa side mission de Ozama, que a gente não tem como fazer porque a gente não tem herbalismo, infelizmente. E tem também a quest da história pra gente fazer, né? Envolvendo o Landsmith. A gente tem que se encontrar com... Se encontrar com o nosso... Cadê? The Blight. A gente já conseguiu os exércitos e a gente tem que se encontrar com o Aramon. Pra conseguir falar pra ele que a gente tá pronto pra ir pra Denerim. Bom, só que antes tem a quest do Ogryn pra gente fazer. Eu vou tentar conseguir amizade com ele no diálogo aqui. E se eu não conseguir, eu vou dar uma cachaçinha pra ele aqui, ó. Essas runas, eu não sei se são... Vamos ver aqui se dão um ponto pra ele. Black Runestone. Deu três só. Bom, se eu não conseguir, eu vou dar uma cachaçinha pra ele aqui, ó. É? E a gente vai conseguir dar amizade. Mas vamos falar com ele, vamos lá. Tá bom, tem algo incomodando você? Ah, eu queria saber mais sobre você. O que você acha da superfície? Isso é ótimo. Em primeiro lugar, eu estava meio queijo com todo esse ar, mas... Mas tem muita coisa sobre isso. Ninguém tem ideia de quem você é ou o que você está fazendo. E o ala? Quem deus achar que o ala é feito com graça? Ai, a terra é ótima. É como um grande, brilho de filth sem um pão. É o meu tipo de lugar. Ah lá, conseguimos amizade com ele. Ganhamos um ponto aqui com ele de... Constitution, vamos lá. Ele não quer conversar, mano. Por quê? Você está chateado? Pode me ensinar a lutar como você? Bom, me fale mais sobre berserkers. O que é que o ala é que você conhece? Você se engança, você flui into a batalha, e as coisas matem. É bastante simples. A parte difícil é estar em contato com a sua rage. Nós todos aprendemos a manter isso. É por isso que não matamos todos os inimigos que nos olham ao lado. Você precisa de que se engança. Para algumas pessoas, estar em batalha é suficiente. Mas outras pessoas precisam pensar sobre algo. Violência, monstros, nobles, sua esposa, o que seja. Sua esposa? Eu, especialmente minha esposa. O Ogren é muito bom. Ele não pode me ensinar berserker, mas ele pode ensinar para os outros, né? Só em pensar você consegue ficar com raiva? Caramba! Então tem berserker que não consegue ficar com raiva para lutar. Por que você gostaria de lutar desse jeito? Ahn, tá bom. E só pensar em ficarem nervosos com as coisas, você já se transforma? Ahn, para a maioria dos berserkers, isso faz. Há vários anos atrás, eu trabalhava com... Mesmo diálogo. Vamos falar de outra coisa. Eu estou ouvindo. Eu vou tentar conseguir do jeito bom, né? A amizade. Se eu não conseguir, eu vou dar a cachaçinha para ele. Fala mais sobre você. O que é? Você sente falta de Ozama? O que? Miss Orzama? Você está louco? Em addition a ser ugros? Eles me trataram como um púdulo de púdulo lá atrás. Eu nunca vou voltar. Caramba, ele odeia o Ozama. Vamos falar de outra coisa, então. Tudo bem. Caramba! Sim, tudo bem, então. Beleza, conseguimos a especialização de berserker para algum personagem da party. Provavelmente o Stan. Se ele puder pegar. Acho que ele não consegue pegar, não. Consegue pegar? Não, não consegue. Ele virou champion, porque ele não tinha como pegar. Não tinha como pegar, né? Eu queria pegar berserker. Talvez fosse uma especialização mais útil do que champion. Mas agora já foi. Deixa eu ver os personagens aqui, na moral. Quem tem herbalismo nível alto? Acho que ninguém tem. Ninguém aqui tem herbalismo nível alto para a gente poder pegar os talentos bons. Destroyer não é muito útil. Vamos pegar Rally. Ninguém tem, cara. Ponto para colocar em profissão. A win tem herbalismo, mas o herbalismo dela é nível baixo. Willpower. Cunning deixa em 16. Mágica deixa aqui. Vou botar constituição. Só tem um ponto. Caramba, mano. Vai ter que ser o protagonista mesmo para pegar os talentos para poder utilizar as coisas certas. Spell bloom. Deixa eu ver os talentos bons aqui para pegar. Antes da gente fazer a parte importante da história, né? Spell shield, será que seria bom? Acho que um glifo de paralisia seria bom, né? Acho que não tem mais o que pegar aqui. O Zivran já está com os talentos. A Wallister. O Wallister não luta faz um tempão, né? Destreza está no ponto certo. Constitution. Pronto. 30. Ele está com os talentos certinhos. Não precisa mais pegar nada com ele. Na real, deixa eu pegar Cunning aqui, né? Pronto. Deathblow. Vai ajudar mais do que os outros. Shield Tactics. Precisa de destreza também para pegar Shield Mastery, né? Vamos lá. Precisa de 20... 26. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Agora o Wallister é o tanque mais poderoso do jogo, né? Antes era Shale, mas agora é o Wallister. Ganhou uns slots. Ah, o cachorro agora. Mas o cachorro eu não jogo com ele. Destreza já está no melhor possível. Constituição para o Dog. Pronto. Beleza. O cachorro ganhou a última skill aqui. Nemesis. Bom, não conseguimos a... A quest dele ainda. Opa. Quero falar com você. Conseguimos. Ah, sobre o quê? Vai em frente. Ah, aqui nós vamos. Você e eu. Você sabe como às vezes você trabalha tempo com pessoas e coisas. Fala, Ogrim. Eu estava pensando. Eu conheço algumas pessoas aqui na surpresa. Uma pessoa, na verdade. Uma garota que eu conhecia em Orzammar. Antes de eu sair, obviamente. Uma garota? É. Quem é ela? Ela se chama Felsi. Ela e eu fomos... Friends. Depois que a Branca saiu para as ruas profundas. Eu tenho certeza que ela me me desculpa agora. Eu pensei que talvez eu a traquei. Ver como ela está vivendo. Caramba. Então meio que ele não ficou sozinho quando a Branca largou ele. Ele tinha uma namoradinha. Bom. Você quer encontrar ela, né? Você quer saber como encontrá-la? Eu tento procurar ela a última vez que nós estávamos no Lake Callenhod. Ela não estava em trabalho no final. Estava em casa com a sua mãe morta, eles disseram. Eu pensava que era apenas os ancestrais me dizendo algo. Mas eu continuo pensando sobre ela. Olha. A gente pode voltar lá. Bom. E um bom amigo você é, Warden. Eu vou pensar sobre você se nós... Não. Na verdade, isso seria gross. Não. O que você queria dizer? Não tem mais nada para dizer. Sim. Tudo bem, então. Aê! Ogryn's Old Flame. Bom. Vamos fazer a quest do Ogryn. Eu acho que o Zivran não tem nenhuma, galera. Eu vou dar um presente para o Zivran aqui. Para melhorar a amizade com ele. Porque eu acho que ele não tem nenhuma quest, tá? O que é uma pena. Vamos dar para ele aqui um Rare Antevan Brand. Uai, não dá? Ah, não tem como. Ah, isso aqui é tipo um outro brinquedo, né? Acho que o Zivran não tem nenhuma. Deixa eu ver aqui no negócio de brinquedo aqui. Se tem alguma coisa... No negócio de amizade, talvez tenha algo para dar para ele aqui para conseguir a quest dele. Mas acho que ele não tem, tá? Sinceramente, acho que ele não tem nenhuma... Nenhuma amizade. Carvão. Eu vou comprar um presente desse aqui. Vamos ver se dá esse presente para ele e dá alguma coisa para a gente. Triga alguma amizade. Vamos lá. Dez. Ah, ele ganhou uma skill nova. Mas eu não sei se ele vai ganhar... Vai dar a quest dele de amizade para a gente. Vamos lá ver. Se importa em responder algumas coisas? Ah, não. Antiva a gente já viu. Tem que ser coisa pessoal. Ah, não tem. Ele não tem a quest pessoal dele. Bem, vamos lá. Vamos fazer a do Ogryn e dar início à... A parte que a gente invade aquele pedaço de denerim que está fechada, né? The Elven Alienage o nome. Vamos lá. Ogryn. Morrigan. E... Deixa eu ver... Liliana. Indeed. Lake Cullenhad. Onde fica a namoradinha dele. Vamos lá. Creio que essa missão vai ser rapidinho. A gente não vai ter muito problema. Bom, é engraçado saber que o Ogryn saia com uma namoradinha enquanto a Branca largou ele sozinho, né? Meio que ele traía ela. Que safado, cara. Que anão safado. Vamos lá. Companions. Vamos ler a quest primeiro, né? Procure Felsey próxima de Lake Cullenhad. Ogryn falou pra você sobre uma velha amiga chamada Felsey que deixou a cidade pra vir para a superfície há um ano atrás. Ogryn e Felsey não se separaram de maneira legal, né? Agora que ela está na superfície, ele quer ver ela e ver se ela perdoou ele. Caramba. Tá bom, Felsey. Vamos ver onde você tá. Ela deve estar aqui dentro. O único... Olá. Eu tenho que ajudar ele, tá bom. Tá bom, vou ajudar ele. Vamos lá, maluco. Vai lá, vai lá, vai lá. Just be ready to pry her off when she throws herself at me. We don't want to make a scene here. Well, don't pry her off me too soon. I mean, a little scene's all right. Are you sure you're not a baker? Cause you got a sodding nice set of buns. Ogryn, is that you? Yeah, in the flesh, baby. What are you doing here? Just trying to kick back with a pint. Fighting Darkspawn's a lot of sodding work, you know? You're fighting Darkspawn? Ah, cara. Ah... Esse homem derrotou um exército de golems quase sozinho. It was a bit of pain, but... It was a personal favor for the king of Orzammar, you understand? The whole surface to choose from, and you just happen to come to my tavern? Yeah, well... Olha... É o destino. What? Oh, right. It's fate, Felsey. What can I say? Fate? The ancestors must have a sense of humor, then. Sure they do. You've had a good look at Lady Helmy, haven't you? If her face isn't a joke, the ancestors are playing, I'm a Bronto's behind. So, Lady Helmy must be a paragon of beauty, then. Ah, olha... Diz pra ela o que você tem pensado sobre ela, Ogryn. Caramba, mano. Olha, e se eu mentir e disser que a rainha tá esperando pela gente? Não podemos perder tempo aqui, a rainha está esperando por nós. Vou mentir. Oh, the Queen needed a new fool, did she? Oh, well, it's been fun, Felsey. But I better go. Wait, you're leaving. You just got here. I haven't called you a shaft rat yet. Well, you can't keep the archdemon waiting. You hurt its feelings. It might just turn the whole blight around and go home. Nobody wants that. Well, you don't need to fight it right now, do you? I mean, you could have a pint first. You could call me a surly Bronto. I could tell you that you smell like knock droppings. I'll tell you what. I got some things I gotta do, but I'll come back for that pint when things are settled. You frigid deep stalker. Fine. But you better not keep me waiting, you worthless copper-plated swordcast. I wouldn't dream of it. Conseguimos? Cara, e pegou a mulher, mano. I still got it. Estamos impressionados. Vamos lá. Yep. Still got it. Completamos a missão. O Ogren agora tem uma namoradinha. Legal, mano. Bom. Vamos lá, galera. Vamos pra Denderin. Vamos lá. Redcliffe Castle pra começar o ataque a Denderin. Olha. Tá todo mundo treinando aqui, ó. Anões, elfos. Os humanos. Cadê os magos? Os magos não treinam aqui, não? Ah, os magos estão no círculo dos magos. Os anões têm pesadelos dormindo na superfície. Eles acham que vão cair pra cima no céu. Caramba, mano. Deve ser muito interessante mesmo viver. Viver embaixo da terra, né? Vamos lá. Vamos dar um save maroto aqui. Dá aquele save marotinho aqui. Antes de falar com o Aramon. Vamos tirar aqui os... Pronto. Agora eu posso ver meu personagem. Vamos lá. Eu não vou tá fazendo a DLC agora, tá? Eu vou tá levando o Loghain na DLC do... Dos personagens lá. Na Ben Lorain. Vamos lá. I understand you've acquired all the allies you could. That's good. We can call the Landsmeet if you are ready. I would prefer not giving Loghain time to consider, but it is up to you. I do not wish to go to Denerim unless you are with me. Vamos pra Denerim. Vamos lá. Excellent. I shall make the arrangements. Let us be off to Denerim. And may the Maker watch over us. Denerim is the heart and soul of Ferelden. It was the city of King Calanhad. The birthplace of Andraste. As stubborn as a Mabari, and as good to have on your side. If we defeat Loghain here, the rest of the nation will follow us. By calling the Landsmeet, I've struck the first blow. The advantage for the moment is ours. He will have little choice but to show himself, to oppose us directly. He will strike back at us. The only question that remains is how soon. Loghain, this is an honor that the regent would find time to greet me personally. How could I not welcome a man so important as to call every lord in Ferelden away from his estates, while a blight claws at our land? The blight is why I'm here. With Calan dead, Ferelden must have a king to lead it against the Darksport. Ferelden has a strong leader. It's queen. And I lead her armies. Olha... Se a Nora é a rainha, deixe-a falar. Ah, o Grey Warden Recruit. Eu pensava que nós poderíamos nos encontrar novamente. Você tem minhas simpatias sobre o que aconteceu com a sua ordem. É infelizmente que eles escolheram se torcer contra o Ferelden. Maluco. Eu não vou aceitar simpatias de um regicida e de um desertor. You should curb your tongue. This is my city and no safe place to speak treason. For anyone. There is talk that your illness left your feeble, Eamon. Some worry that you may no longer be fit to advise Ferelden. Illness? Why not call your poison by its true name? Not everyone at the Landsmeet will cast aside their loyalties as easily as you and these... sycophants. How long you've been gone from court, Eamon? Don't you recognize Rendon Howe, Arle of Amaranthine and Terran of High Ever? And current Arle of Denerim, since Urien's unfortunate fate at Ostagar. The regent has been... generous to those who prove loyal. Lambedor de botas parece ser lucrativo hoje em dia. Don't interrupt, Churl. Your betters are talking. Enough, Carthian. This is not the time or place. I had hoped to talk you down from this rash course, Eamon. Our people are frightened. Our king is dead. Our land is under siege. We must be united now if we are to endure this crisis. Your own sister, Queen Rowan, fought tirelessly to see Ferelden restored. What do you see her work destroyed? You divide our nation and weaken our efforts against the blight. Your selfish ambitions to the throne. Maluco? Foi você que dividiu o Ferelden, doido. Se você realmente... Não, se você realmente quer salvar essa terra, fique conosco. I should put my faith in untried foreign hands. Do you think I'm blind? Caelan depended on the Grey Warden's prowess against the Darkspawn, and look how well that ended. Let us speak of reality rather than tall tales. Stories will not save us. I cannot forgive what you've done, Loghain. Perhaps the Maker can, but not I. Our people deserve a king of the Theron bloodline. Alistair will be the one to lead us to victory in this blight. Oh, is that all I have to do? No pressure. The Emperor of Orlais also thought I could not bring him down. Expect no more mercy than I showed him. There is nothing I would not do for my homeland. Maluco, que recepção, hein? Bom, o que a gente faz agora? Calling the Landsmeet is only the start. Now we must ensure that every noble there sees Loghain's duplicity. We have no small task ahead of us. We need eyes and ears in the city. Loghain has been here for months. The routes of all his schemes must begin here. The sooner we find them, the better we can turn them to our advantage. Go have a look around, and see what you can turn up. Better yet, find the nobles who have arrived for the Landsmeet. Test the waters. See how many will support us. When you're ready to talk strategy, come upstairs to my sitting room. We can lay out our plans for the Landsmeet then. Everything in here appears to be breakable. It seems the most impractical. Ah, tudo aqui parece ser quebrável. Beleza. A Shale tá aqui olhando as coisas. Eu adoro esse golem, velho. Ó o Zivran. Ah, nada. Um livro. A história de Ferelden, capítulo 2. Vamos falar com a Leliana. Isso é uma boa mudança de ter que dormir nas cerdas, não é? Algo que eu posso ajudar com isso? Ah, olha... O que você sabe desse lugar? Denerim é a cidade mais importante da Ferelden, não é? Essa é a sala de poder. A jewel na crown do rei. Ela é o coração do rei. Ela é o coração do rei. As cerdas são fortes. Mas dentro deles tem tanta beleza. Just como o país e as pessoas. É verdade, né? É, Ferelden é muito bonita. Mas ela é uma cidade muito bem protegida. Ela é bonita porque ela é protegida. Porque tem soldados. Wynne. Isso é uma boa cidade, não é? O que está na sua mente? Não tem nada para falar. Não tem problema. A Wynne é uma personagem que faz tempo que a gente não joga, né? Será que o Alistair ficou puto comigo por eu ter escolhido... Por eu ter escolhido ele? Está cheio de gatinho aqui, mano. Será que o Alistair ficou puto por eu ter escolhido ele para ser rei? Eu ainda não confirmei a parada, né? Eita! Maluco! Que arroto! Tchau! Caramba, mano! O cara está comendo o anão Walgreen. Tem dois companheiros para a gente conversar. Tem a minha sala ali. Meu quarto aqui, nesse lado aqui. R. Amon. Não! Ah, tá! Ah, sim. Estou confortável. Eu pensei que você tem alguma... Algum diálogo forçado aqui, mas... Tá bom, então a Rainha Nora quer pedir ajuda? Ahn... Por que a Nora quer a nossa ajuda? Por que a Nora quer a nossa ajuda? A Rainha... Ela está em... Uma posição difícil. Ela amava seu marido, não é? E confia no seu pai para o proteger. Quando ele volta com nenhum rei, E apenas rumores escutados, O que ela acha? Ela se preocupa, não é? Mas quando ela tenta falar com ele, Ele não responde. Ele diz para ela não se preocupar. Ahn... Mano. Então a Nora meio que foi sequestrada? Ela acredita que o Loghain matou o Cailan? Minha rei suspeita. Ela não pode confiar seu pai. E o Loghain, ele é muito sétil, não é? Mas quando e como? Ele é privado a todos os segredos, E... Não é tão sétil. Então ela vai para o como? A visita da rei para a nova isla de Denrun? É apenas uma questão de curteza. E ela demanda respostas. Tá bom, a gente vai ter que... A gente vai ter que salvar a Nora, né? Hum... O que que esse novo R de Denrun falou? As coisas que nenhuma pessoa decente repetiria. Ele chama ela todo tipo de nome. Traitor, que é a gentilha. E o logha ela em uma sala de guia. Ih, trancaram a Nora. Loghain permitiu isso? O Reino Cailan foi como um filho para ele. E o Loghain deixou ele morrer. E ele ama a Nora mais? Quem pode dizer? Caramba! Eu acho que... Sua vida está em perigo. Eu ouvi que eu disse que ela seria um maior alí do que a vida. Especialmente se sua morte poderia ser culpada por Aul Eamon. Caramba! Loghain mataria a própria esposa. A própria filha. Para culpar o Eamon. Ah, a gente tem que casar ela. Casar ela. Salvar ela, né? Assim o Alistair pode casar, né? Tá certo. Vamos ajudar ela. Tá bom. Caramba! Rescue the Queen! A gente ainda tem que explorar aqui, né? Algumas coisas aqui antes de resgatar a Nora. Deixa eu falar com o Alistair. Ele deve estar meio chateado comigo, né? Ele está meio puto. Eu não estive aqui em um tempo. Eles mudaram a sala de ensino. Pregue um jeito. Eu tenho mais perguntas. Claro. Ah, que mudanças aconteceram com você depois do joining? Ah, não tem mais nada para falar. Você é nenhuma mudança física? Você sabe, eu pedi o Duncan isso também. E tudo que eu consegui foi que você vai ver. Tá bom. Ele não te disse nada? Não é que o Duncan quer manter um segredo. It's just that the Grey Wardens don't discuss it much. I gather it's not a pleasant topic. The first change I noticed was an increase in appetite. I used to get up in the middle of the night and raid the castle Lada. I thought I was starving. I'd slurp down every dinner like it was my last. My face all covered in gravy. When I'd look up, the other Grey Wardens would stare. Then laugh themselves to tears. Caramba, mano. Então os Grey Wardens morrem de fome. Eu não senti nada disso. Realmente? Eu vi você comer dinner no outro dia. Savage. Sim. Ah, sim. Os pesadelos a gente sabe. Duncan disse que foi parte de como sentimos a darkspawn. Eu tive uns pesadelos bem fodidos, né? Hum, do que você tá falando? Oh, that's right. We never had time to tell you that part, did we? Well, in addition to all the other wonderful things about being a Grey Warden, you don't need to worry about dying from old age. You've got 30 years to live. Give or take. The taint. It's a death sentence. Ultimately, your body won't be able to take it. When the time comes, most Grey Wardens go to Orzumar and die in battle rather than... waiting. Caramba, mano. Por que Orzumar? Caramba, é um preço muito grande. Não vai pagar, né? Caramba, é um preço muito grande. Caramba, é um preço muito grande. Caramba, é um preço muito alto para pagar por isso? Você sabe, Duncan... Ele começou a ter um sonho de novo. Ele me disse isso e pediu-lhe. Ele disse que não seria muito tempo antes de ir para Orzumar ele. Eu acho que ele ganhou o que ele queria. Eu só queria que ele fosse algo valido dele. Ele será lembrado, Alistair, como todos os outros. Eu sei. Ending a morte deve fazer isso tudo valido, certo? Caramba. Ué, não tem como abrir isso aqui? Eu queria poder abrir isso aqui. Ih, eu não tenho lockpick para abrir esse baú aqui. Vamos lá. Vamos ver os outros personagens antes da gente ir embora, né? Ah, esse é o quarto do meu personagem? Não, não é não. E aí, cachorro? Cachorro tá tranquilo. O que a Morrigan tem pra falar? Ela tá puta. Os caras ficam perguntando se ela não quer trocar de roupa. E aí, Stan? Ah, eu queria discutir algo que você mencionou. O que ele mencionou? Ah, não tem mais nada? Você disse algo sobre magos mais cedo. Ah, isso aqui já foi falado. Isso aqui a gente já viu. Esse diálogo a gente já tinha tido com ele. Que não existem magos em... Em Parvolen. Bom. Vamos lá. A gente agora tem que fazer a quest de salvar a Nora. Cadê a quest? Aqui. Rescue the Queen. É só chegar lá na frente e estartar? Acredito que sim, né? Vamos lá pra fora. A gente tem umas quests pra fazer aqui fora. Que não tão marcadas, né? A gente vai precisar sair daqui primeiro. A gente liberou os outros lugares de... De Denerim que a gente não tinha liberado antes. Vamos lá. Morrigan. Alistair e Leliana. Alistair e Leliana. Beleza. Aqui é a entrada do lugar que a gente estava. O que é que você fez? O que é? O que é? É uma temperatura certa. Não tem uma língua de língua. E a coisa muito mais fácil. Não tem uma língua de língua de língua? Loutherim, só. O que é? Você tem um língua de língua de sangue? Mas de carne e vegetais, de carne e vegetais. Coat light. No heavy stews. Ah, então a last lamb you had was probably cooked Orlesian style. Food shouldn't be frilly and pretentious like that. Now, here in Ferelden, we do things right. We take our ingredients, throw them in the largest pot we can find, and cook them for as long as possible, until everything is a uniform gray color. As soon as it looks completely bland and unappetizing, that's when I know it's done. You're having me on. Maluco! You need to eat more Ferelden than him. Ah, ele falou que a comida em Ferelden é feita do jeito certo. Você cozinha tudo do jeito só, até tudo ficar cinza dentro da panela. Meu, que nojento. Bom, acho que agora a gente pode ir pra... Pro lugar aqui que não podia, né? Vamos ler, vamos ler aqui o diálogo. Rainha Nora, blá blá blá, foi sequestrada. No palácio do Ar... Do Ar of Denerin? Como assim? The island is... The island is closed. Beyond... Ah, é aqui, ó. Ar of Radcliffe State, Ar of Denerin State. É aqui que vem. É aqui que vem, vamos lá. Eu vou te matar. Combate no caminho. Uai, o que é isso aqui no caminho? Abre aqui, Liliana. Ih, mano, tem gente ali em cima. Ih, doido. Ah... Eu não trouxe o Zevran. Hum, então eu preciso buscar ele depois que estamos terminando. Aqui eu vou, Talissan. Olá, Zevran! Me diz, você foi sentado ou você foi voluntária para o trabalho? Oh, oh! E ele faz um apoiar? Eu volantei, claro. Quando eu ouviu que o grande Zevran foi rancado, eu simplesmente tive que ver para mim mesmo. É isso mesmo? Bem, aqui eu estou, em sangra. Você pode voltar com mim, Zevran. Eu sei por isso que você fez, e eu não me culparei. Caramba, ele quer convencer o Zevran. Maluco? O Zevran não precisa mais dos corvos. Oh? O Zevran precisa viver? Eu suspeito que eu vou conseguir. Just fine, Talissan. Eu estou desculpando, meu velho amigo, mas a resposta é não. Eu não estou voltando. E você deveria ter estado em Antívia. Caramba, o Zevran está no grupo aqui. Beleza. Alistair e Morrigan. Vamos lá, então. Vamos ter que lutar contra esse cara aqui. Vamos lá, miasma. Aquele assassino ali em cima, eu vou dar crushing prison. Aquele outro lá paralisinha. Beleza. Ferramos com todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Não dá para dar mais crushing prison. Não dá para tacar uma bola de fogo lá. Vamos lá. Caramba, galera. O jogo crashou no meio da luta ali. De vez em quando acontece isso em Dragon Age, né? Bom, eu vou continuar aqui e vou pular para o meio da luta, beleza? Vamos lá. E aí, vamos lá de novo. Maldito jogo, mano. Crashou? Como é que pode, doido? A morrigan vai morrer, coitada. Se ela não morrer, eu vou curar ela. Vamos ativar o miasma. Minha filha, por que você está tomando tanto dano assim? Agora ela está viva. Boleta de fuego ou regen de vi... Acho que eu vou dar regen para mim. Minha filha, por que você está indo para mim? Minha filha, por que você está indo para mim? Minha filha, por que você está indo para mim? Caramba, Zevran, isso é bom, né? Caramba, eu posso deixar ele embora ou não? Olha, você não quer ficar pelo tesouro? Caramba, mano, beleza. O Zevran agora é nosso amigo pra todo sempre na história aqui. Com o jogo crashando e tudo. Eu não sei porque o Dragon Age crashou nessa luta aqui. Se ele não tava apresentando nenhum sinal de travada, né? Pra quem não tá ligado, o Dragon Age Origin, ele tem problema de memory leak, né? De vazamento de memória. Que é um problema muito antigo que os jogos tinham. Ih, meu Deus do céu, tô preso na trap. Eu vou tirar o Zevran. Ah, vai tomar no cu. Deixa eu tirar o Zevran aqui. Volta a Leliana, pronto. Que é tirar as traps. Ah, ainda bem que a gente não subiu escada, né? Imagina lutar contra todos os assassinos vindo pra cá. Eu achei muito massa o Zevran aparecer no meio da luta. Eu tô aqui, seu cuzão. Tava me procurando. Vamos continuar indo pra onde a gente tava indo. Fazer a missão de resgatar a Nora. Ih, a mulher tá chamando a gente. Hã, tá aqui? Hã, tá aqui? Caramba, então as pessoas estão insatisfeitas porque o cara não tá pagando os empregados. Vamos passar por aqui e vamos... Passar sleep through pelos guardas, né? Não ser vistos. Ih, tem um guarda bem ali em cima. Mas ele não faz nada. Ih, fudeu. Fudeu, alguém veio atrás. Pera, ela tinha me dado uns uniformes? Ela disse que ia me dar uns uniformes pra gente se disfarçar. Mas parece que ela não deu. A Morrigan causando medo nos soldados é muito massa, né? Ela é a personagem mais forte do grupo atualmente. Mesmo ela errando as habilidades de vez em quando, né? Ela ainda é a mais forte. Tem alguém vindo? Como assim? Como assim, mano? O que eu faço? E daí que tem alguém vindo? A mulher falou que tinha alguém vindo. Vamos salvar de novo pra não dar merda? Pra não crachar de novo num lugar ruim. Caramba, tá cheio de Elf Root aqui, doido. Caramba! Caramba, o Alistair vinha aqui quando ele era criança e dormia com os cachorros. Vamos catar as plantinhas aqui. Sai, porra. Eita! Ahn... A gente tem que colocar o disfarce, peraí. Tá bom, vai lá. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. I'll take you all on the ground to be eaten. Should we call for help? Did you fall off a cart full of stupid? Call for help? So they can see us act like scared little girls because of some knife-eared wench? They will eat us all alive! Please, get help! If there is something out there, and we don't sound the alarm, we'll look worse than scared. And dress these holy knickers. Fine, we'll check the courtyard, if it'll keep you from wetting yourself. Mas não há nada lá. Obrigada. Oh, ele estava aqui, rapidamente. Tadinha. Tadinha do guarda, mano. Burro. Beleza, ela enganou o guarda. Vamos lá, vamos passar. Atacar alguém estraga o disfarce, mas a gente não vai atacar. A gente vai pegar o baú que tem aqui, porque eu não sou trouxa. Eu vi esse baú bem quando eu cheguei aqui. Vamos lá. Pra cá tem alguma coisa? Olha, elmo do comandante. Mas eu não vou usar. É uma pena. Peguei, mas não vou usar. Agora é só a gente entrar. Tomara que não tenha ninguém aqui. Vamos lá. Recebemos itens? Que itens recebemos aqui? Ah, recebemos os itens de volta? Ah, eu estou disfarçado, né? Então eu não preciso me preocupar com luta. Ah, isso me took forever to be rid of those two. You must be careful now. The servants, they will not look closely at anyone in uniform. All guards are alike to a cook, no? But you should not draw attention to yourself. Most of the guards are new. They will not know you for a stranger at a glance. It is best to keep your distance from all of them and try to blend in. Ok, cadê a Nora? She is in a guest room, of the main hall. Andra, stay, guide us. Beleza. A Nora vai tá na sala aqui. Mas eu vou explorar esse lugar todo. Essa cozinha é uma desgraça. Como os velhos servantes nunca cozinham algo nisso? Ninguém nunca disse que as kendals tinham nenhum sentimento. Rondran. Eu vou entrar nisso. Deep Mushroom. O que as crianças estão fazendo aqui? O que essas criancinhas estão fazendo? Não tem diálogo. Ah, os guardas. Eu tive alunos para ir para minha senhora. e construir uma nova vida. Eu tenho que tomar cuidado para não ser visto por algum oficial, provavelmente, né? Os caras vão ficar conversando aqui, os guardas. Se eu não me engano, se você começa com um personagem humano no jogo... Por tudo que nós sabemos, não é muito. Essa era a sua casa. Os caras provavelmente estão roxando as elvas que foram fechadas aqui. Você? Você é... O que é isso? Oh. Long sword. Vou pegar tudo, vou vender tudo. Cara, os guardas estão tudo relaxando. Olha o cara rezando. Olha o cara rezando. Olha o cachorro, mano. Será que esse cachorro vai sentir meu cheiro? porque eu tenho sangue... O cara está reclamando de estar protegendo os cães de guarda. Faz sentido. Por que eu estou protegendo os cães de guarda? Dinheiro... Vamos pegar tudo aqui. Mano, os guardas estão tudo relaxando aqui. Está errado isso. Vocês deviam estar em alerta. Uma barreira mágica. Ahn, que tipo de problema? Ahn, e como a gente abre? Caramba, a gente vai ter que lutar? Eu duvido que ele vai abrir a porta para mim. Bom, se ele não sabia que você estava aqui, ele em breve vai. Tudo bem, já volto. Obrigado, Warden. Minhas previdas vão com você. Teron Howe provavelmente estará em suas ruas. Eles estão no final do hall, na esquerda. Beleza, vamos lá para a sala do... Do hall. Mas antes eu vou dar uma olhada aqui. Pegando tudo que tem que pegar aqui, mano. Tudo do Codex. Pegar um XPzinho maroto. Ah, não tenho nada aqui para olhar. Opa. Opa. Ih. Fudeu. Ferrou, vou ter que matar esse cara. Já era doido. Saiu a minha... Meu disfarce saiu. E agora? Agora todo lugar que eu for vai ter guarda. Vai ter inimigo para tudo quanto é lado. Olha só, tesouros. Dinheirinhos. Maluco. Maluco, é muito dinheiro. É muita grana. Antiva. Antiva. Olha, Grey Warden Documents. Vários documentos. Deixa eu ver esse Codex. Espera aí. Nossa, mas esse... Beleza. Não apareceu aqui para eu ver. Agora já era. Quem vai lá? Caramba. Rapaz perigoso. Você tem que... Alistair? Caramba, como que o... O que que você tava fazendo aqui? Ah, ele é... Ele é dos Guardiões de Orlé. Como que o... Ar-Hal capturou você? Ah, cadê o Hal? Hum, por que você não vem com a gente? Ah, esses são os seus documentos? Por que você não vem comigo? Caramba, beleza. Salvamos um dos nossos aqui, ó. Bom, então o Hal, que é o... O cara tá na Dungeon. Caramba, isso parece uma... Parece tortura. Lugar de tortura esse lugar, né? Com certeza ele deve estar fazendo merda. Vamos lá. Ih, eu vou ter que cair na porrada aqui embaixo. Eita, veneno! Trap. Trigamos a trap aqui, galera. Acho que não tem o que fazer aqui. Fogo. Maluco. Maluco. Durante alguns bons segundos ali, eu só errei os ataques. É... Inimigos que são... É... Rogues, né? Eles são mais difíceis de acertar mesmo. Tem que lembrar disso. Ah, tem uma missão aqui. Rexel. Missing in Action. É da igreja essa missão. A gente não tinha feito essa missão. É uma das missões que a gente tem que fazer aqui embaixo. Ainda bem que eu peguei todas as missões da igreja, né? Elf Roach. Agora é melhor do que depois. Quarto. Pile of Sex. Caramba, tem sala cheia de inimigo aqui. Eu não confio no auto-save. Eu vou salvar eu mesmo. Tá. Quem entrou em combate comigo? Deixa eu vir aqui. Pronto, matamos aqui. A gente vai ter que invadir esse lugar aqui agora e cair na porrada. Vamos lá. Cheio de cachorro doido. Cheio de Mabari. Tadinhos. Paralisa. Tadinhos. Paralisa. Beleza, matamos todos os guardas Toda possível equipe de defesa Quando os Darkspawn chegarem A gente vai ter dificuldade Nossa, por que você não vai pra lá, Alistair? Liliana vai pra... Aê Não, Morrigan Não, Morrigan Você tá doida, Morrigan? Caramba, o mago tirou minha mana toda, que sacanagem Estudei ele Armadilha Cara, que lugar doido esse aqui, hein? A gente não basta lutar contra os inimigos Tem um monte de armadilha Pra desviar também O combate está todo Um jeito todo errado, não sei se vocês viram Os personagens Tudo torto no canto Vou ter que lutar contra os inimigos Aqui dentro Vou ter que lutar contra todos os inimigos Vamos lá Tudo Tem um mago aqui? Não, não tem nenhum mago aqui Bom, é tudo torturador, mano Eu vou dar Crush and Freeze Boa, Morrigan A Morrigan deu o debuff em todo mundo aqui Não, não tem nenhum mago aqui Caramba Ah, tem um cara preso aqui Não me deixe aqui Me deixe aqui Como é que solta o cara? Isso deveria ser uma leitura? Meu pai pensou isso engraçado Me deixe por tanto tempo Antes de te enviar Caramba Tá tudo bem? Ahn, eu sou o Grey Warden, maluco Então eu não tenho dúvida Por que você chegaria, Warden Por que é os seus homens que Há o mais aqui Você tem a gratidão do meu coração E eu assumo A gratidão do todo Dragon's Peak, Bannor Se meu pai não enviou ninguém Eu posso apenas assumir Que ele ainda não conhece Caramba, esse cara foi pego Seu pai vai ficar Contra o Loghain No Landsmeet Caramba Nobres Torturados Nobres Torturados, galera Então os caras Esses aqui são Grey Wardens Esses caras Prenderam um monte de gente Aqui nesses lugares Aqui, mano Esses nobres torturados São só Um mero detalhe, né Tem nenhum mago lá dentro, não? Não tem nenhum mago lá dentro Aparentemente Vamos utilizar a Crushing Prison lá Goto You're gonna rip her out there Don't have no mercy You're gonna quit Morrigan, usa poção Desgraçada Chave para as prisões Debaixo Para as celas Mais abaixo Da dungeon Ah, tem um cara aqui, ó Coitado do cara, mano Você tava em Ostagar É, ele tá meio doido, né? Vai, você tá livre Coitado, mano Esse cara tava em Ostagar Esse cara tava junto com a gente Lá em Ostagar Você tá livre? Você tá livre Ahn, olha Olha, agora o Logaine Agora o Logaine governa Eu gostaria de ter mais uma das gratidão Eu gostaria de oferecer Eu gostaria de ter mais do que eu ofereço Esse elfo tava preso aqui Antes do Logaine assumir o poder Esse elfo, coitado, deve ter sofrido aqui embaixo Pra quem não tá ligado A história do humano Nobre Ela envolve esse elfo aí Provavelmente Eu tenho como subir direto pra cima Main floor, main floor Mas tem coisa Parece ter umas coisas pra olhar aqui Pera, vamos salvar aqui rapidão Eu posso vir direto pra cá Pra onde tá o cara Tá, vamos vir aqui logo na história, vai Eu estou aqui por Anora Logaine Vão virar Como você unstoppable Traitoral Isso fica Respirando Logaine DiGen E você S morir Nada disso, doido Eu não vou morrer Vamos paralisar o outro mal Maluco! Que dificuldade, mano De fazer aquele mago ali Esse mago aqui Cai no chão A Morrigan tá tankando aqui Porque o Alistair é incompetente e não puxa agro Mata esse cara aqui Como é que eu vou fazer pra Morrigan não morrer, hein? Deixa eu ter que stunar aqui em área Enquanto eu tento bater nesse cara aqui Eita que o Hal ficou invisível aqui Paralisei Muitos Muitos Agora é melhor do que mais tarde. Tudo bem, tudo bem. Ahn, olha, um machadinho ruim, punas, as chaves dele. O que que tem aqui, hein? Olha, o filho do... Ahn, quem é você? Ei, mano. Ele parece que ele está em Lirium, ele tem todos os sinais, confusão, desculpa, provavelmente não sabe o que ele está dizendo. Se o grande clérigo sabia que ele estava aqui, ela iria espetar coelho. Os nobles não têm autoridade sobre os Templários. Eu... Eu falhei em minhas dúvidas. Me desculpe-me. Eu falhei. Eu não estava dizendo o que ele estava fazendo. Ahn... Você... Do que que você está falando? Ele está falando do Djawan, mano. Esse Maleficar, o nome dele é Djawan? Sim. Ele... Ele... Destruiu o seu phylactery. Nós estávamos estourados, tentando encontrar ele. Eu estava em si. Eu... Eu... Você é real, não é? Os meus sonhos são... tão estranhos agora. Por favor, se você não é um sonho, me ajuda. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Dê esse reino... à minha irmã, Alstam. Dê-la. 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 Ah... Ar Urien morreu em Ostagar. Quem é você? Dê-la. 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 Né. Um? Dê-la. A gente vai lá. Dê-la. 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 Eita. Dê-la. Ah, caramba, doido Salva esse maluco ou não? O que fez com que os elfos se rebelassem? Esse cara é o que maltratava os elfos Ninguém vai sentir tua falta, fica aqui Fica aí, otário Fica aí, babaca Ninguém vai sentir tua falta, não Ah, te fuder Esse é o cara que roubou Quando tu joga de elfo No começo, esse é o cara que rouba a sua irmã Esse é o cara que sequestra a sua irmã De você Esse cara merece ser solto, não Fica aí, otário Ih, maluco Esse lado aqui não é o lado certo Dungeons Ah, não Aqui dá pra sair Ih, vamos ter que tretar Caramba, maluco Vamos ter que tretar com todo mundo Vamos ter que arrumar uma treta fudida aqui A gente tem que impedir os personagens de morrer aqui, mano Vai ser difícil Leliana tá tankando aqui Deixa eu colocar esse cara aqui numa crushing prison Doi Fica aí Davi O Alistair tá quase morrendo aqui, doido Cura Dá um gritão ali Meu amigo Eu tô sem group heal Alistair, usa a poção de novo O cachorro pegou ele Ele vai morrer, o cachorro pegou ele no chão Cara, os Mabaris são muito fortes, cara Que ignorância, velho O cachorro matou ele Mataram a Morrigan também Aí é foda Não consegui Que merda, hein? Matamos todo mundo, galera A chave do cara Era pra gente não precisar lutar E a gente matou todo mundo, cara A chave era pra gente cortar caminho E eu matei todo mundo Eu sou imbecil Eu acho que é uma boa Matar todo mundo Pra gente ganhar XP, não é? Sinceramente A chave é uma boa O que é isso? Beleza Eu não queria ter matado esses outros guardas Mas Fui forçado Eu fui forçado a matá-los Vamos lá Obrigado Ela tá de armadura? Por que você tá de armadura? Tadinha, mano Tadinha Ela pode ser morta de qualquer jeito Ela não tem escolha É a Nora Pra sair a gente... Peraí Pra sair tem que vir por aqui A gente ia ter que lutar de qualquer... Ih, fudeu Filha Eu tô aqui pra resgatar a Nora Maluco Fala pra ela, Nora O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Maluco Ela falou que eu tentei Segui sequestrar ela Que maluca Filha de uma égua Vai Ele Vamos lá Pega Eu morri Maluco Simplesmente me deram muito dano Eu morri Alguma coisa aqui Dá muito dano na gente e a gente só morre Não tem o que fazer Não é mago Putz, são esses caras aqui, mano E eu não salvei antes, galera Tomara que a gente não volte De um lugar muito longe aqui Que desgraça, doido Vou dizer um negócio aqui, cara Adeus, Morrigan Meu Deus do céu E a stun, é tudo errado Não tem como ganhar isso aqui, não É só, não tem como ganhar isso aqui, não Deixa eu ver aqui É agora, vamos voltar aqui Bom Era pra gente perder, galera Ainda é O nome de Andraste O nome dele Siga-se, você tá bem? Os Wardens foram capturados Por Sir Calfrion A qual a senhora dólar nos mandou Todos nos passar por aqui O que? Como puder isso acontecer? Não se preocupa A questão é, como poderá solá-lo Os que você quer dizer? Nós precisamos de Alistar, também Sim, claro Eu também fiz Alistar A Calfrion A Calfrion vai entrar Para Fort Dracon Caramba, mano Eu tô quebrando a cabeça aqui um tempão Era só a gente perder a luta Ela é invencível, a mulher Não tem como vencer ela Caramba Fomos capturados Onde a gente tá Os outros estão vindo Não se preocupe Esperar Quem eu acho que vai vir Caramba, dá pra escolher Quem vai vir Morrigan E deixa eu ver Morrigan e Stan Ah lá, mano, tá os dois aqui Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age Origin Onde vamos estar fugindo de Forte Drakon E vamos tá continuando com a história Obrigado por terem assistido Fui!